O plantão policial trazendo a participação do tenente Lindomar sobre uma perseguição policial em relação a um roubo de veículo. O tenente Lindomar traz as informações. Nossa informação é inclusive do policial civil que visualizou esse veículo, o suspeito na BR-Li chegando em Patinga. Nos acionou, a gente tinha conhecimento que um veículo, essa que a gente tinha cometido um roubo lá em Telflotor. Aquela unidade nos acionou a possibilidade de passar por Patinga. E após as informações, a gente montou o cerco de bloqueio ali na entrada da cidade, na próxima região dos motéis. Sendo que a guarnição do CPU e a Tático 02, que estavam posicionados, primeiramente furou o bloqueio do CPU. Depois furou o bloqueio da Tático Móvel 02 e iniciou a perseguição pela BR-Li, 381 sentido shopping. Furou diversos bloqueios, inclusive jogando o carro em direção dos militares ali. Sendo que lá na proximidade da Osaka, ele acessou a contramão de direção. Só que uma vez que o cerco já estava fechado ali próximo ao shopping, o trânsito até já havia sido parado pelas guarnições. E já ali naquela contramão da Osaka, pegando o sentido do shopping, a contramão de direção, fluxo de veículo bem grande. As viaturas conseguiram realmente cercá-lo, contê-lo ali e realizar a abordagem. Usamos a abordagem de alto risco ali no momento. E realmente de logo foi feito contato com os militares lá de Teoflotone, que nos confirmaram que realmente se tratava de autores de roubo. Eles tinham entrado em um estabelecimento comercial lá. Volte de que horas esse roubo? Volte de 17 horas, a princípio, né? Segundo informações militares, origem de Teoflotone. Aí subtraia dinheiro, celulares, bolsas, objetos pessoais das vítimas, que foram enviadas fotos e as vítimas reconheceram de pronto, né? Além de cartões de bancos, em nome das vítimas que estavam no carro, foi encontrado esse mulacro de pistola utilizado no roubo. Dinheiro também, né? Que estava na posse do autor. E ambos aí com ficha criminal extensa. Inclusive o autor aí, segundo informações, né? O pessoal da inteligência lá, ele está envolvido em um latrocínio de um policial civil. Né? Cerca de 15 anos atrás, no ano 2013 aproximadamente. A gente está verificando ali ainda, fazendo os levantamentos aí da vida pregressa dele. Qual o nome nele? A gente está levantando ali ainda, a questão de realmente se batem os dados pessoais deles. Ela, inclusive, também já tem várias passagens, passagens por roubo até, né? Eles querem tirar ali a, vamos dizer assim, a questão do erro que eles cometeram lá para transmitir a outras pessoas. Infelizmente aí, já é rotina nossa aí, né? E a menina que estava no carro, é filha deles? A princípio é filha do casal. E segundo o relato dela, durante até o roubo lá, a mãe e o pai mandaram ela ficar dentro do carro como se nada estivesse acontecendo, né? Essa filha, essa menor lá, ficou dentro do carro, né? Sem saber o que estava acontecendo. Havia a questão da irresponsabilidade desses pais, né? Ela participou diretamente do roubo. Ela ficou no veículo, inclusive nas imagens que a gente obteve através dos militares de Oflotone, ela ficou no veículo, inclusive abriu a porta para o marido dela, para o autor lá, entrar no veículo, ir lá, cometer o roubo. Já deixou a porta aberta para ele, para ele retornando, já entrar no veículo e sair e evadirem. A princípio já estavam malas prontas, né? Para sair da cidade que ainda cometeram um roubo. A priori, né? Foi levantado no local lá, na abordagem lá. Tinha as malas, né? De mudança, segundo eles, estavam indo para o sentido da cidade de Bicas, próximo a Betim. Aí cometeram roubo, né? Para talvez perder a viagem ali e já deslocar para o sentido BH, Belo Horizonte. Quais equipes trabalharam com o senhor? Nessa ocorrência foram muitas guarnições, né? A questão do cerco aí é realmente complexo, né? BR lotado de veículos. Realmente foram muitas guarnições, CPU, as guarnições Tático Móvel, GP Móvel, POPs, viaturas de setor. Muitos militares, né? Que realmente tiveram a disciplina tática ali de conseguir fazer essa abordagem de alto risco, né? A princípio, a informação do cara estava armada, né? Conseguiram abordar sem efetuar nenhum disparo, né? Os autores realizaram manuas perigosas ali, né? Os militares audaciosos aí conseguiram realizar a perseguição sem envolver acidente também. Ok, Tenente Lindomar, conosco no plantão policial. Repórter Daniele Soares.